Mas agora, de uma vez, me lembro de uma vez que vêm junto, vamos para cá, quando é que vem lá de Lisboa, deixa a mulher de Lisboa, que estávamos juntos, e não estávamos casados. Porque quando foi família já era pai, já era pai, já tinha um amigo de uns dois anos de alta. Quando foi família era chiquenino, tinha dois ou três meses, mas quando vinha já um ataque para España, de todo, de todo já, já tinha três anos e pico, meio negro para arreglar os papéis, sim, para passá-lo a esse espanhol, e sabe porquê? Porque já tinha carnet de conducir, o carnet de entidade, tinha tudo, mas os apellidos ali de frente, aí ele apelido da mãe, vai adiante, vai e vai de trás, e ele queria comer por adiante, não? Já que sei que dizia, a policia dizia, nós sabemos que é, sim, mas podemos dizer, esse que choco, esse chico não é filho seu, era o que era falso, era meu, todos os dias, é mais a fotografia que eu cantava aí. E... e o arreglé, o arreglé todo, que me arreglou os papéis, era o alcalde daí, Antonio Duque Reyes, e só que ele me arreglou os papéis, então já tive que mudar os apellidos, é? Mudar, claro, eu me disse, Pereira, Rodríguez, é, Rodríguez Pereira, sim, mudado. E com seus filhos para que eles falavam? Não, meu filho não, eu com os outros, com os chicos, não sei se era porque estávamos aí no, onde não se falava nada em português, aqui no povo, talvez sim, mas aí, em não se falava nada em português, não se falava nada em português, porque essa gente ali era de membrilho, era de por aí, não havia gente de aquel povo, mas que nós dois falavam em espanhol, assim que já digo, e assim foi tudo, tudo muito bem, claro, falavam em português, até eles falavam em espanhol, mas eles entendem o que eles entendem, quando eu falavam com a mulher, falavam em português, também falavam em português, e para eles, eles falavam em espanhol, mas eles entendem tudo, 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 tudo o que dizemos nós, tudo entendem, é tanto que eu tenho família português, não, mas quando eu falavam, minha filha diz, ai papa, não, não me diga que há em português, que eu não, o chapurreio esse não sou capaz de falar, não sou capaz de falar, não sou capaz de falar, não, não sou capaz de falar, quer e quer, mas não, 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 e português, português, e eu, de um alfabeto não tenho, mas quando fui aos 8 dias, chega em um alfabeto com 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 um alfabeto, então tudo vai estar meio altas aqui, o que mais sabe é o português, português me chama português, e eu eu, no Έba, espé una, aí eu farei, é comigoigna representations, que, é português, eu, não, eu não sei português, eu sou espan hyvä, E então se volviu falar pela Altaella. E como se chama português? O nome do Núrno Núrno se chama português. E como se chama português? Eu não era capaz de falar em espanhol, hein? Quando vim para cá de todo. Eu não era capaz de falar só português. Claro, quando eu não era capaz de falar em espanhol. Não, porque vim de Portugal aqui a Serrinha. E aí eu não volví para nada. Tenho 8 dias. Fora, 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 guarda, guarda. Eu passei guarda. Tu que tens falta é de guarda. Tu sabes mais que todos os que estão aqui, não, não, passei guarda. Bom, não tem mais guarda que um torero.